Enquanto metiam a fita em uma loja de departamento, um bando de peba já negociava ali, gente, com os clientes. Os produtos queriam vender. É, mas como a vida não tá fácil nem pra quem tá trabalhando, aí você imagina aqui comigo. Quem tá roubando? Imagina pra quem tá roubando. Por isso a fita da prisão desses imbecis tá completa e tá aqui ó, na tela. Ô Danilo, meu filho, sapeca, peba na minha tela. O programa que chega junto e mostra tudo pra vocês tá aqui no setor central do Gama. Desta vez, bandidos entraram em uma loja que fica exatamente aqui neste centro comercial. Deixaram um prejuízo danado, mas não foram muito longe. O resultado dessa história você acompanha agora no seu Def Alerta. O crime foi no fim da manhã desta quinta-feira. Os bandidos entraram e foram direto na parte dos celulares. Lá, anunciaram o assalto e começaram a recolher os produtos. Foram cerca de 11 aparelhos levados pelos criminosos, além de um videogame. Depois, logo em seguida, eles vieram até um carro que estava esperando eles aqui fora, um Peugeot Prata, e colocaram tudo. E foram em direção a Samambaia. Só que equipes da polícia militar começaram a fazer o monitoramento deste homem. Até que avistou o carro parado em frente a uma residência. Isso em Samambaia. A gente recebeu a informação via Copom desse roubo em andamento nas lojas americanas do Gama. Já sabendo mais ou menos do trajeto que os miliantes costumam se evadir aqui da região, montamos um cerco justamente com as viaturas do Gama e Samambaia. Fizemos contato aí com o pessoal da loja, passou as características. E aqui na QR 1031 de Samambaia, logramos eles localizar um Peugeot, onde o elemento avista a equipe policial adentrou dentro da residência, em fuga, e abandonou o veículo com celulares e Playstation, videogames, objeto do roubo. No momento em que o bandido estacionou e já descia os produtos para colocar dentro de casa, ele avistou a viatura da polícia militar se aproximando. Foi neste momento em que ele começou a correr e se misturar entre os familiares. Durante a prisão houve resistência, mas não teve jeito. Os militares conseguiram prender o homem ainda em flagrante. Dentro do veículo estavam todos os produtos. Agora, no aparelho celular do PEBA, os policiais encontraram uma conversinha. A conversinha dos receptadores. A gente já tem ciência que é uma quadrilha especializada em roubo às lojas, principalmente de celular. A última informação que a gente obtivemos era mais de 50 integrantes nessas quadrilhas, de roubo à loja de celular, especificamente. O rapaz que foi detido, está preso aqui à disposição da justiça, ele confessou e chegou até a mostrar aí no celular as conversas do planejamento aí do crime. Inclusive, tinha pessoas pedindo televisão, outros pedindo celular, para quando eles conseguissem fazer o roubo, ele realizar a entrega desses objetos. Afinal, só existe o bandido porque tem quem compre. DF Alerta, a real, sem caô. DF Alerta DF Alerta DF Alerta